Sejam bem-vindos ao canal Fans Rappers Está no ar mais um dia de notícia dos maiores rappers e celebridades do mundo Agora aperte o botão para deixar o seu like e vamos para o vídeo Lembrando que o áudio narrado por mim se encontra em português e a legenda em inglês Veja no vídeo de hoje Travis Scott e Cesar cantando juntos em Amsterdã Veja o que aconteceu Nesse outro vídeo eu vejo a Travis nos bastidores Antes do próximo vídeo eu deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal Agora vamos para mais um pouco do show de Travis Scott Se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre os maiores rappers e celebridades do mundo Muito obrigado e fiquem com Deus Tchau 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 Tchau